Boa noite presidente, boa noite mesa diretora, demais vereadores, vereadoras, público ouvinte. Juventude na política, movimento país. Só os inconformados mudam o mundo. Olhar para a história política do nosso país, sem citar a juventude como protagonista da transformação, é desprezar nossa memória. Se hoje nossos pensamentos ganham as redes sociais, sem a censura do Estado, é por conta do sangue de uma juventude inconformada, que lutou e que resistiu à ditadura civil-militar, que tirou a voz e cultura à vivacidade de sua juventude, por conta de um conservadorismo político-social que tentou conter a diversidade da nossa juventude, restringindo direitos e impedindo a luta por democracia. Depois do processo de redemocratização, a juventude continuou a revolucionar o Brasil. Faz parte de nós a inquietação. É da gente essa necessidade de mudança. Como reforça a música, até quando, do cantor Gabriel, o pensador, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Ao longo dos 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, conquistamos a inserção da juventude pobre e da periferia nas universidades, as cotas raciais, cursos profissionalizantes e o principal, visibilidade e voz. Foi no governo do PT, junto com partidos aliados, que alcançamos mais direitos e oportunidades. Apesar dos avanços realizados pelo governo federal, nos dias de hoje a violência dos homens de farda do Estado de São Paulo é tão ou mais cruel quanto foi dos militares na ditadura. A diferença é que não existem mordaças institucionalizadas em nossas bocas. A violência ocorre do interior do Estado Democrático de Direito, o que torna a situação muito mais problemática. A nossa juventude do Estado de São Paulo agoniza com as barbáries do governador Alckmin, do PSDB. A todo momento, os jovens, principalmente os que moram nas periferias da cidade, convivem com as incertezas de voltar para casa por conta da truculência dos agentes de segurança. Os jovens da periferia, em sua maioria, não têm perspectiva de conquistar seus sonhos. Se é que a juventude que vive na periferia tem tempo de sonhar, já que o governador prioriza presídios ao invés de escolas públicas de qualidade. Essas medidas atingem principalmente a juventude pobre e da periferia, que a todo custo resiste ao processo de esfacelamento dos direitos promovido pelo governo do Estado. Nas últimas semanas, acompanhamos uma juventude guerreira que responde com uma cultura política densa e auto-organizada e a todas as barbáries do governador Alckmin. A nossa resposta ao governador de Estado é que não nos calaremos diante do fechamento das escolas. Não nos calaremos e resistiremos até mesmo diante da declaração de guerras-ocupações feita pelo chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, numa reunião com dirigentes de ensino realizada ontem, domingo. O áudio está disponível na internet para todos ouvirem, em alto e bom som, como o governador Alckmin trata movimentos reivindicatórios legítimos que lutam por direitos. Alckmin nunca prezou pelo diálogo democrático. Nunca. Exemplo disso foi a terceira Conferência Estadual de Juventude, que ocorreu em Atibaia, nos dias 14 e 15 de novembro. Esse importante espaço para a juventude foi tratado com total descaso pelo governador Geraldo Alckmin e pelo coordenador de programas para a juventude, Cléuder de Paula, que não garantiram estrutura mínima para os jovens participarem, darem prosseguimento aos trabalhos no primeiro dia de conferência. Para além disso, não consideraram uma importante discussão da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. O eixo de debate sobre o tema foi retirado e a plena acessibilidade não foi garantida, comprometendo a participação desses jovens no processo de discussão. É lamentável esse tipo de postura. A data desta conferência foi alterada quatro vezes. Não dava para garantir o mínimo? Apesar do propósito e falta de vontade por parte do governo estadual, a Secretaria Nacional de Juventude esteve presente no segundo dia, tendo como representação Gabriel Medina, secretário nacional de juventude do governo federal. Mesmo após todos os acontecimentos, a juventude paulista defendeu seu posicionamento contra a redução da maioridade penal, contra a violência policial, contra o fechamento das escolas e em defesa da diversidade e do combate ao racismo. Nossa pauta de luta é extensa e urgente. Nós, da juventude do Partido dos Trabalhadores, estamos cientes de que a transformação profunda demanda tempo, vontade e amor. Nós não recuaremos. Denunciaremos incessantemente o avanço do genocídio da juventude negra de periferia. Lutaremos em todo o Estado para que este se mantenha resistentes e vivos. Andaremos de braços dados com a luta pela ampliação de direitos, por uma educação pública de qualidade e pelo respeito à diversidade. Por participação política efetiva nos espaços do poder, a juventude brasileira tem lutado intensamente pelas mudanças desse país. Ao contrário do que dizem, nós não somos o futuro, nós somos o agora. Viva a juventude trabalhadora. Obrigada. 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 Obrigada.